Sejam todos bem-vindos ao canal, um cantinho para refletir, hoje convido todos vocês a rezarem junto comigo, a Ladainha Maria passa na frente, da minha família. Ladainha Maria passa à frente da minha família, da minha família, Maria passa à frente, para que a minha família seja de Deus, Maria passa à frente, a fim de que o amor seja lei em nossa casa, Maria passa à frente, para que os nossos anjos da guarda se saúdem, a fim de que a nossa comunicação seja perfeita e nossos relacionamentos agradáveis aos olhos do Pai, Maria passa à frente, para que a minha família seja um celeiro de santas vocações para o altar e a vida consagrada, o matrimônio e a sociedade, Maria passa à frente, para que não falte o pão de cada dia e a graça do trabalho, Maria passa à frente, para que não haja amargura e egoísmo em nossa casa, Maria passa à frente, para que a mentira e a tristeza não nos ganhem, Maria passa à frente, para que o ódio, as contendas e as desuniões não falem alto, Maria passa à frente, para que não haja em nossas famílias lugar para a frieza, a falta de diálogo e a indiferença, Maria passa à frente, para que nossas famílias sejam protegidas do ciúme e da inveja, Maria passa à frente, para que sejamos poupados de toda forma de violência e de maldade, Maria passa à frente, a fim de que sejam estreitados os laços familiares que nos unem, Maria passa à frente, a fim de que sejam dilatados nossos corações pela força renovadora do perdão, Maria passa à frente, para que nossa família seja uma igreja doméstica e um santuário da vida, Maria passa à frente, de toda doença, vício, acidente, má tendência, má inclinação, e mau costume que tenham, sido transmitidos, de geração em geração em minha família, Maria passa à frente, para que não morramos antes da graça da conversão e sim antes de vermos a salvação dos nossos, Maria passa à frente, para que o momento da nossa partida, encontremos as portas do céu abertas, Maria passa à frente, para que eu e minha casa sirvamos ao Senhor e a mais ninguém, Maria passa à frente.